Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer ele escravo sem ser de qualquer usurário Mas como não quer reconhecer ele escravo sem ser de qualquer usurário Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia Por certo que valeria duas vezes mais o seu salário Mas como não quer reconhecer ele escravo sem ser de qualquer usurário Mas como não quer reconhecer ele escravo sem ser de qualquer usurário